Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Aqui é o Ebert Fernandes, responsável por esse canal Ebert Fernandes Crochê. Desde já eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário para o crescimento do nosso canal. Na aulinha de hoje estarei ensinando vocês a confeccionar esse tapete do Corinthians. Vai, Corinthians! Achei muito bonito uma dessa parte, né? Eu fiz ele a partir de um gráfico de ponto cruz que eu retirei na internet. É fácil vocês terem acesso também. E esse trabalho foi feito na técnica do fio conduzido, onde eu utilizei três cores, que é o vermelho, o preto e o branco. Esse tapete, pessoal, ele ficou medindo 80 centímetros por 80. Ele ficou pesando 820 gramas. É o primeiro trabalho de time em futebol que eu confecciono com o material da círcula, ou seja, com o fio barroco. Por falar nisso, eu gastei 410 gramas do barroco branco, numeração 8001, gastei 260 gramas do barroco vermelho, numeração 3402, e gastei 150 gramas do fio preto, tá? Numeração 8990. Pessoal, eu utilizei a agulha 3,5 milímetros, tá? Para confeccionar esse trabalho. O fio, como eu já disse, é o fio 6. Eu fiz aqui essa margem, tá? Para o trabalho ficar retinho. Eu só não gravei o acabamento, porque esse trabalho encomenda que vai lá para o interior de Jarinu, e vai ser para o banco do carro do esposo da minha cliente. Então, eu sugiro a vocês, né? Dá um pulinho lá no canal do Brogue do Crochê, do professor Samuel Ramos, da professora Edilene Fittipaldi, né? Tem muita coisa bonita, da professora Luísa de Lug. Então, o EBS ficou devendo mais uma vez aqui, o acabamento, eu peço desculpa, gente. Eu vou estar melhorando cada vez mais, se Deus quiser. Tá bom? Espero que gostem da videoaula. Infelizmente, ela teve 5 partes, com essa da introdução, 6. É porque o meu telefone só grava 33 minutos. E aconteceu um pouquinho de cada coisa para mim desistir. Mas essa palavra desistir, ela não existe no meu vocabulário, não. Desistir não é uma opção, tá? Espero que gostem, né? Deixem o comentário, o que vocês acharam da videoaula. E espero que esse vídeo seja bênção para a vida de vocês. Tanto para decorar o lar de vocês, como para conseguir uma encomenda. Mais uma vez, eu vou explicar que eu fiz através de um gráfico de ponto cruz, que é disponível na internet. Então, os créditos e os meros aqui, são para o Senhor Jesus Cristo, que nos dá sabedoria, nos capacita e nos orienta. Gente, na introdução aqui, vai ter o link da Fio Petrópolis, aonde eu compro os meus materiais, e também vai ter o link da parte 1 do vídeo. E assim sucessivamente. Na parte 1, o link da parte 2, mais o link da Fio Petrópolis, ok? Espero que vocês gostem de coração, tá? Cada dia eu estou melhorando mais nessa caminhada aí do canal. Não é fácil, mas quem falou que ia ser fácil, tá? Gente, Deus abençoe muito, muito, muito.